Todo fã de Fórmula 1 conhece a história da rivalidade entre Ayrton Senna e Alan Proust e o quanto essa rivalidade foi levada ao extremo, fazendo com que os dois pilotos causassem acidentes propositais em 1989 e 1990. Mas o que nem todos sabem é que teve um episódio específico que foi o estopim dessa guerra entre os dois pilotos. E é isso que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Ilmo Eno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês para deixarem o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E também, se você gostou da minha camiseta, é só passar na nossa loja ali no site do Botequim. É só clicar no card aqui em cima. Ayrton Senna e Alan Proust se tornaram companheiros de equipe na McLaren em 1988 e no começo até tiveram uma relação bastante amigável. O primeiro momento tenso entre os dois pilotos aconteceu no GP de Portugal em Estoril, onde o Proust largou na pole position, mas o Senna largou um pouquinho melhor e colocou ali o carro de lado para tentar fazer a ultrapassagem ainda na reta e o Proust espremeu ali para cima do brasileiro, quase jogou o Senna na grama, mas o Senna mesmo assim acabou fazendo a ultrapassagem. Na volta seguinte, o Senna estava na frente e o Proust foi fazer a ultrapassagem e o Senna também espremeu o francês, só que contra um muro. O francês não tirou o pé, fez a ultrapassagem e acabou vencendo a prova. Essa situação acabou gerando ali um pequeno desentendimento entre os dois, mas eles conversaram ali dentro da equipe e aparentemente tudo ficou resolvido. Não se sabe quanto tempo depois, se foi esse episódio em específico que causou essa outra conversa, que segundo o Alan Proust, o Ayrton Senna o procurou para propor um acordo entre os dois para que eles não se ultrapassassem na largada. Ou seja, que quando desse a largada, quem estivesse na frente, ali na freada da primeira curva, que permanecesse na frente e que não houvesse uma disputa. E o Alan Proust aceitou esse acordo e ficou ali tudo resolvido entre eles. Só que em 1989, na segunda corrida, foi o GP de San Marino. O Senna largou na pole position e largou melhor, disparou na frente, tudo normal. Acontece que na terceira volta dessa corrida, o Gerhard Berger da Ferrari sofreu um acidente muito grave na Tamburello, que o carro pegou fogo, um acidente muito famoso. A direção de prova deu bandeira vermelha e interrompeu a corrida. E aí tivemos uma nova largada. E o Senna de novo na pole, o Proust em segundo, só que dessa vez o francês largou melhor. Largou melhor, assumiu a ponta e o Senna foi pra cima dele e fez a ultrapassagem. Assumiu a ponta e ganhou a corrida. O Proust ficou furioso com o Senna, dizendo que o Senna tinha quebrado o acordo, que ele mesmo tinha proposto. E o Senna se defendeu, falando que não, o acordo era só pra largada. Que ela não era largada, que ela já estava na terceira volta da corrida. E também que o acordo se falava com relação à freada da primeira curva. Sim, o Senna falou que ele fez a ultrapassagem antes da freada da primeira curva. Que é a primeira curva de Imola, onde se freia, é ali na Tosa. E aí ficou aquela coisa, o Proust não engoliu essa justificativa do Senna e falou que a partir dali as relações pessoais entre os dois estavam acabadas e que também não ia mais facilitar pro brasileiro na pista. A gente sabe o que isso aconteceu. O Proust acabou no GP do Japão não facilitando nada pro Senna, jogando o carro em cima. Em 90 o Senna deu o troco, todo mundo sabe essa história. A minha opinião sobre isso é que o erro começa a partir do momento que foi feito esse acordo. Eu acho que não deveria ter sido feito esse acordo, porque os caras estão ali pra correr, pra competir, não tem nada a gente combinar de que um não vai passar o outro ali na largada. Eu acho que não tem sentido isso. Mas e vocês? O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que o Proust teve razão em ficar bravo com o Senna? Ou você acha que é a justificativa do Senna que é a verdadeira, que ele tava certo e que não tinha nada que não ultrapassar mesmo? Contem aqui nos comentários pra mim. E esse foi o acordo que virou guerra contado aqui, na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador e colabore com o canal e receba conteúdo exclusivo. Também convido vocês a participar dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. É só procurar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Até o próximo e tchau.